Olá estudante do oitavo ano, tudo bem? Neste vídeo você vai ver um pouquinho sobre equação do primeiro grau de uma incógnita na tradução de situações-problema. Como que a equação ajuda você a traduzir situações-problemas para matemática, para a parte algébrica matemática e encontrar a sua solução. Olha só, em quais situações podemos utilizar as equações? Como verificamos a solução de uma equação? A equação é uma ferramenta matemática que te ajuda na tradução de situações-problemas, tá? E existe uma escrita específica para essa equação. A solução de uma equação é aquele valor desconhecido que você encontra ou é aquele valor que você vai testar no lugar da letra e vai dar certo a igualdade, tá? Ele vai ser a solução da equação. Muitos problemas do cotidiano podem ser solucionados por uma equação. É a tradução que você vai fazer algébrica para matemática, tá? Uma equação é uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, eu tenho uma igualdade, uma comparação de duas partes, tá? Porque uma igualdade é o que está antes do sinal de igual, depois do sinal de igual. Então, são duas partes sendo comparadas. Nas equações, essas partes são chamadas de membro. Então, primeiro membro, o que está à esquerda do sinal de igual, x mais 2, segundo membro, o que está à direita do sinal de igual, tá? E aqui eu sei que está escrito uma equação porque apareceu uma letra, valor desconhecido, e também apareceu uma igualdade. Com isso, eu consigo determinar que isso é uma equação. Resolver essa equação já é outra história, tá? Vamos lá. Passeando com os seus netos, Helena percorreu dois quintos do comprimento de uma avenida. Vamos fazer a tradução desse problema. Se andasse mais 400 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Note que não sabemos quanto mede essa avenida. Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total da avenida? Fazendo um desenhinho, avenida toda, valor desconhecido da sua medida, x. Sei que foi andado dois quintos desse comprimento e se for andado mais 400 metros, equivale a metade da distância ali, né? Do comprimento dessa avenida, certo? Dois quintos de x mais 400 será igual a metade do x. Da onde que é esse x? O comprimento da avenida que eu desconheço. Então, dois quintos de x mais 400 igual a metade de x, equação que traduz essa situação problema. Agora, utilizando a equação obtida na situação anterior, podemos dizer que a avenida tinha 3 mil metros ou 4 mil metros de extensão? Os valores que nós vamos testar no lugar do x. Trocando, substituindo o x por 3 mil, eu vou chegar à conclusão que ele não é a solução. Por quê? Porque no final aqui restou 1.600, diferente de 1.500. É a comparação que aconteceu. Logo, 3 mil não é a solução. Para ser solução, a continha tem que bater aqui no final. Trocando o x por 4 mil e fazendo todas as operações matemáticas, obedecendo as regras, primeiro a multiplicação, divisão, depois a soma, você vai chegar em 2 mil igual a 2 mil, que é a solução. Ou seja, o 4 mil que foi colocado na equação foi solução, porque bateu no finalzinho que o resultado deu certo. A avenida tinha 4 mil metros de extensão. Logo, o valor numérico que satisfaz uma equação é denominado solução da equação. O valor numérico que satisfez essa equação foi o 4 mil. Logo, ele é a solução da equação. Neste vídeo, você viu mais um pouquinho sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita na resolução de problemas e também verificou a solução de uma equação. Espero que você tenha gostado e até breve!